Você tava dizendo que essa parada é recente que vai ter o boom, né? Eu tava... Eu assisto as paradas e, bicho, pra você ter uma ideia, eu sempre vejo a propaganda desses... Qualquer coisa, Bet? Bet, 188, Bet? Enquanto não me pagarem, eu não uso nenhum. Se você assiste em futebol, você sempre vai ver. E aí, e aí... Eu nunca entrei num site desse, porque ele tá diretamente relacionado pra mim a spam. Sabe quando eu vou entrar em algum site e ele é a propaganda? Eu caio fora. E sempre sartei fora, por quê? Primeiro eu achava que era legal essa parada, que a galera tava fazendo uns paranauíos. E outra, que eu não tive a menor... Eu nunca apostei. De verdade, assim, de chegar e botar... Nem conto não. Não, esse tipo de aposta de... Por exemplo, em 2016, tava um inferno o negócio de Sportnet. E toda hora o motorista lá de Valadares Filhos, papai, um beijo papai, ele pegava e chegava... Botei desconto... É, o motorista vai vazio. Botei desconto e ganhei mil. Aí eu fico... Aí no outro dia, ganhei dez mil. E não sei o que... Olha, botei... Me deram cinco, eu botei lá. Aí eu ficava... Como é que esse bicho tá ganhando tanto dinheiro assim? E ao mesmo tempo... Toda hora chegava alguém... A maioria dessas pessoas só fala quando ganha. Quando perde, ele não fala. É, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que chegava e ele mesmo dizia, o pobre às vezes pegava o salário. Botava e não ganhava. Pegou esses dias o que eu paguei. Você se preocupa com isso quando você fala das suas apostas com essa galera... Porque eu vivo... Rapidão, só pra eu terminar. Tanto você, Carly, todo mundo fica aqui falando... Ah, é a aposta casual. E na minha cabeça, a aposta sempre é relacionada à ideia de algo viciante que você vai perder suas coisas e eu ir barará. É o tipo de coisa que você fala nos seus vídeos e tal. É a nossa obrigação como influenciador, como criador de conteúdo, é também alertar. Porque a gente acaba conhecendo muita gente e acaba sabendo de muitos casos, muitas situações complicadas, de pessoas que perderam tudo com apostas. Não é nem com apostas, é com vício. É um vício que pode ser de cerveja, pode ser de outra droga. Aconteceu com a aposta. Ele, fraco emocionalmente, acabou achando que aquilo ali ia mudar a vida dele e que ele ia pegar um dinheiro que era um dinheiro de uma conta, de uma fatura, e colocar nas apostas, pra dobrar. Ele tem o dinheiro da fatura, mas ele coloca nas apostas pra dobrar pra ele ter o dinheiro da fatura e outro, mais um pouco. Agostinho Carrara. Acaba perdendo tudo. É, igualzinho. Já lhe responsabilizaram? Não, a mim não. Mas o Seguro sempre falou isso nos vídeos dele. Eu digo do cara, como ele falou fraco emocionalmente, de dizer, velho, você botou lá o tip, você deu a vibe de que não tinha como eu perder. É, nunca. Mas ele não fala isso. Porque assim, eu posso te dar uma dica. Vamos supor que hoje tem um jogo do... Como você falou, Flamengo e Juventude. Flamengo e Juventude. Aí vamos supor. Quem investe, além que torce pro Juventude, a não ser que eu já vi gente dizer o seguinte, torcedor do Vasco, dizendo o seguinte, rapaz, eu sempre aposto contra o Vasco, porque se ele perder, eu ganho. E se ele ganhar, eu fico feliz, porque ele ganhou. Nesse caso aí do Vasco, não faz sentido. Então o cara vai, porra, eu fui lá no canal de Sérgio, Sérgio disse, olha, batata. Não, eu não falo assim não. Eu não falo assim, esse time aqui é garantido. Pode meter dinheiro sem dinheiro. Eu quero que é um raio na cabeça de Vanderlei, sem se ele perder. Tipo isso não. Ele faz uma coisa que poucos apostadores fazem, por exemplo, que é mostrar quando ganha e quando perde. Ele mostra as tabelas. Como é que funciona? Eu nunca vi um vídeo seu. Como é? No vídeo. No vídeo eu dou assim que começa. Hoje tem jogos do Brasileirão. Hoje temos dois jogos. Nesses dois jogos, eu acredito que esse jogo vai ser pra gols. Você pode apostar no ambas marcas. As duas equipes vão marcar gols. E nessa outra partida aqui, eu acredito que o time da casa vai vencer. O time visitante tá com tantos desfalques. Esse jogador é importante, não vai pra partida. Cara, você empurra uma ruma de dados em cima desse, eu acredito que vai ser. Empurra não, calma, rapaz. É, empurra. Vai metendo, não, eu digo, vai metendo números. Não mete só um, eu acredito. Se eu chegar lá. Com base nesse dodinho aqui, você vai empurrando dados pro caso. Porra, faz sentido acreditar nisso, né? Exatamente. Porque se eu chegar falando aqui, ó. Isso não é só paixão. É casa, fora, ambas marcas, acima de 2,5. Isso. Que é a diferença do apostador pro chip state, entendeu? Eu fazia isso no começo. Mas aí eu fui evoluindo, aprendendo e ver que eu tinha que ter argumento, porque embaixo o cara ia colocar o argumento dele. Essa aposta aí não vale a pena. Não vai na dica dele, não. Ele tá querendo fazer vocês perderem. Nos comentários do vídeo. Eita, caralho. Esse time não ganha de jeito nenhum. Quando o cara tosse pro Vitória. Ah, sim. E aí eu digo, pode apostar no Bahia. Aí ele vem me xingar. Ele faz um textão lá falando porque o Vitória vai ganhar. Mas no final das contas ele tá com a camisa do Vitória lá no comentário. Sim, sim. É paixão pura. Paixão pura. Sim, sim.